Sem ter condição de te escolher Cego pelos meus pecados Ouvi tua voz Dizendo eu vim te buscar E te salvar Então percebi Que eu já era seu Bem antes de existir O Senhor me escolheu Valeu a pena Perder a minha vida O teu, teu amor Te encontrei Em minha alma estão As tuas digitais Cada dia que se passa Eu te amo muito mais Tua graça perfumou Meu coração, Senhor Onde o pecado abundou Hoje ela superabundou Sem ter condição De te escolher Cego pelos meus pecados Ouvi tua voz Dizendo eu vim te buscar E te salvar Então percebi Que eu já era seu Bem antes de existir O Senhor me escolheu Valeu a pena Perder a pena Perder a minha vida Perder a minha vida Pelo teu amor Te engordei Em minha alma estão As tuas digitais Cada dia que se passa Eu te amo muito mais Tua graça perfumou Meu coração, Senhor Onde o pecado abundou Hoje ela superabundou O que temes Por Ele Para Ele São todas as coisas O que temes Por Ele Para Ele São todas as coisas O que temes Por Ele Para Ele São todas as coisas O que temes Por Ele Oh 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 Onde o mercado abundou Hoje ela superabundou Onde o mercado abundou Hoje ela superabundou Hoje ela superabundou